Olá! Hoje vou-vos mostrar o sítio onde eu me maquio. Aqui na minha casa de banho tenho um tocador antigo que mandei decapar. Ele era cinzento com um filete dourado. Eu mandei-lhe decapá-lo em este tom assim, tipo beijo. Estão a ver com a patinha. Pintei os becheadores com spray dourado. Também pintei esta banqueta de dourado com spray do chinês. Este estofo está a precisar de ser estofado novo. Já está todo manchadinho. E aqui é onde eu tenho as minhas maquiagens. Aqui tenho o meu potinho da Vista Alegre. Onde eu guardo os algodões. Vamos maquiagem. Aqui nesta tacinha mais pequena tenho os cotonetes. Aqui tenho as bases e primers. Rímeis ou máscaras. Lápis de lábios. Lápis de olhos. Aqui tenho anti olheiras. E corretores. E corretores. Aqui tenho eyeliner. E este copinho. Eu optei por pôr as coisas em copas porque acho que é muito prático. E ficam todos à vista. E aqui tenho as sombrinhas da MAC. Qual hora estou a colecionar? Vou ver se faço uma paleta de 15. Aqui tenho batons. Estão por cores. Estão a ver. Isto é daqueles caixinhas que não são caixinhas. Como é que se diz? Para arrumar o chá. Comprei na casa já há uns aninhos. E tenho aqui os batons divididos por cores. Os nude. Os laranjas atrás. Os rosas claras. Os berries atrás. Os rosas fortes. E aqui nestes copinhos. Os copinhos são da Zara Home. Assim, não sei se dá para ver. Com umas folhas em dourado. Estes copinhos tenho glosses. Estão por cores. Aqui tenho os nude. Aqui tenho os rosas fortes. E lá atrás tenho os batons encarnados. E aqui tenho mais rosas naturais. Aqui tenho os meus pincéis. Os meus pincéis. Da Sigma. Alguns da MAC. Outros da Sephora. Outros sem marca. Aqui os olhos. Vou pô-los nos copinhos com sal. Mas isto não é assim muito boa ideia. Acho que vou ter que mudar para a areia. Que a areia mais fininha. E o sal é muito grosso. E isto custa um bocadinho a espetar. Aqui tenho o meu fixo-close da MAC. O meu limpa-pincéis da MAC. E o meu Kabuki da ELF. E pronto minhas queridas. Também acho que não vale a pena mostrar mais. Posso abrir só as gavetas para terem uma ideia. Aqui tenho a gaveta dos pós. Pós que é como quem diz. Blushes. Blushes aqui do mado. A cabeça não deixa cair a gaveta. Blushes. Pós solares. Pós. São blushes. Mais pós. Blushes pós. Iluminadores. Em pó. Iluminadores. Pronto. Gaveta dos pós. Ai. Está preso. Pronto. Gaveta dos pós. Aqui tenho a gaveta das sombras. A minha paletazinha da Naked. Também está por cores. Tenho umas caixinhas assim. Que as dividem por cores. Aqui tenho os roxos. Tenho os azuis. Azuis. Depois tenho os cinzas. Prateados. Pretos. Aqui tenho os naturais. Branco, dourado. Champanho. Aqui os rosas clarinhos. Champanho também. Pigmento da NYX. E aqui as minhas preferidas. São as castanhas. Castanhas e naturais. Minha paleta preferida de sempre. Vou mostrar a minha paleta preferida de sempre. Esperem lá. Não sei se vou conseguir abrir a caixa. Só com uma mão. Ups. Pronto. Aqui está ela. Adoro esta paleta. Ele é imenso, imenso, imenso. É da Guerlain. Tem os tons castanhos mate. Só o do meio. Este aqui do meio. É que é um rosa shimmer. Aquele sopa iluminado de baixo da sobrancelha. Adoro esta paleta. Super bonita. Vai comigo para todo lado. A caixinha é toda rendilhada. Tipo prata. Um espetáculo. E aqui estão as minhas sombrinhas da MAC. Parecem todas iguais. Mas são todas diferentes. E aqui estão as minhas sombrinhas. Aqui está. Não tem nada especial. Tem mais umas coisas que estão à balda. Portanto nas cortiças. Rimeis extras. E mais umas paletas daquelas mais pofuleiras que eu tenho aqui guardadas. Aquelas do eBay que tem imensas cores. Estão aqui guardadas. Eu só uso basicamente no carnaval. E pronto. Aqui está. Minha coleção de maquiagem. Agora eu também vou mostrar aqui os meus perfumes e os meus cremes. Os cremes de dia e de noite. Mostrei aqui os perfumes. Não uso tanto aqueles ali de trás. Uso mais estes aqui de frente. Assim. Este é da Victoria's Secrets. Este é Marc Jacobs. Este é o Chloe. Este é da Deep Dig. É o Don Son. Ali temos o da Guerlain. Não me lembro do nome. Como é que se chama? Idil. E aqui temos os cremes. E aqui temos os cremes. Cremes de olhos. Aperrerie. Temos o Idealista Staloder. Agora. Temos esta água desmaquenta da Lancome. Que eu adoro. Desmaquenta de olhos. E os meus cremes agora de dia. Que eu estou a usar para peles oleosas. Que é a linha Normaderm da Vichy. Creme de dia. Creme de noite. Tónico. Esfoliante. E gel de limpeza. E pronto. That's all. Espero que tenham gostado. Deixa eu mostrar aqui a Pinapa. Dois de Pinapa. Queixinha da Batinha. É um pó iluminador para o corpo. Pó não. Creme. Compacto. E cheira bem. Então gira. Adoro. É raríssimo usar. Mas é assim. É tão lindo que está aqui para enfeitar. E voilà. Espero que tenham gostado. Até ao próximo vídeo. Beijinhos. Bye. Sem maquiagem. Esses aqui vão ver com maquiagem. Tá bem? Tchau.